Como é que é a malta do aço, Gil? Olha, nem tiras os óculos, estiveste a soldar à noite? Quase. O Gil, ontem teve uns pinguinhos de solda, então hoje não pode ter o aço. Está a sol, está a sol. Malta do aço. Olha, pela primeira vez vou-vos mostrar aqui o estrago do meu Toledo, que a gente fez no Algarve. O Gil do Tufo não, então pá, bateste com o carro. O outro dizia, até o Gil é que pede o ir é que bate. Pois pá, foi um misto de cansaço com distração, com estupidez. Queria acompanhar o KB. É, e era com isto. Bem, e hoje o que é que vamos fazer? Vamos à Rap Concept novamente para, pá, pelo menos voltar a pôr o carro direitinho, não é? Isto foi aqui, foi aqui, tem a jante toda quincada, isto vocês não sei se conseguem notar, mas isto está para dentro. Partiu pisca, isto também aqui está vincado. Depois deu o risco ao longo do carro todo e vincou aqui outra vez. Aqui, aqui foi só um toque, coisa pouca. E pronto, e está aqui mais um bocadinho. Bem, eu falei com os homens que queriam voltar a pôr o carro branco, não é? Em condições, ah, falta também a embaladeira. Está todo destruído. É um assassino. Andei tantos anos com o carro que estou chato de pintura. Arranjo o carro, que estragou logo. Estragas logo a pintura. Ele está bom, é velho. Este gajo gosta de estar velho. É verdade. Bem, e vamos, como estava a dizer, vamos à Rap Concept. O homem arranjou o contacto lá de um bate-chapas que me vai dar aqui um toque na chapa. E depois o homem vai voltar a pôr o atolicante. Branquinho. Branquinho e vamos voltar a pôr o carrinho branco, mas sem estes amassos todos. É que assim parece um combinado velho. E há velho... Bem, ouve lá, se tivesse arriscado um bocadinho mais, fosse um Viper, que as caralistas fossem um Viper. Era ao meio. Era ao meio, mas eu ficava de lado. Bem, eu vou tentar lá ver se o homem tem tempo para a gente tirar daqui o Rap, ou uma parte dele, para ver os estragos de baixo do autoclan. Bem, fiquem por aí. Vocês estão a ver ali uma coisa cujo eu ainda não deixou filmar. Ainda não deixou filmar. Estás-te rir? É um charuto. Mas um dia deste a gente filma. Vá, fiquem por aí. Vamos a caminho da Rap Concept. Arrancar o... O Rap. O Rap. Vai, bora! Já estamos aqui na Rap Concept. Já está... Olha, Gil. Olha lá se vai o branco. Quer dizer, eu é que estraguei. Lá vai o combinado. Lá vai o combinado. Já temos aqui o homem a arrancar a parte da pele. Diz olá as pessoas. Olá. Estamos aqui já a tentar ver o estrague que está feito debaixo. Não é muito estrague. Basicamente é só... É só uma raspadelazinha. Pronto. E basicamente temos agora um pouco de calor para começarmos a mudar o calor para tratarmos dos danos a nível de chapa. A nível de chapa. Olha, a malta vai achar estranho que estamos num outro sítio. Explica-me. Estás em mudanças de instalações? Sim. Estamos a mudar de tipo de instalações. E basicamente aqui é o meu spot desde sempre. É o caseiro. É o spot caseiro onde efetivamente eu comecei. Na área publicitária e na área do Rap. E é onde, efetivamente sim, faço alguns trabalhos ainda da agenda. E há aqueles trabalhos mais com calma. Há aqueles trabalhos em que... Por noite dentro. Por noite dentro. Sim, exatamente como na altura falámos. E pronto. Basicamente dá sempre para trabalharmos um bocadinho mais. Mas sim, estamos a mudar de instalações. E lá as novas instalações são onde? São na zona industrial de Santiago. Aqui está no pavilhão 3. Efetivamente estamos a mudar para lá. No início da próxima semana já está tudo em conformidade para continuarmos lá. Temos alguns projetos já para arrancar. Para serem feitos lá. Mas pronto. Mas aqui o carro do Yuri merece um tratamento especial. Olha, estás a ver? Esfolou aqui. E aqui foi só o Rap, meu. Olha aqui. Aqui foi só o Rap, sim. Olha aqui Gil. Olha aqui. Olha aqui. Todos os cães têm a sorte. Aqui até aparece para teres uma ideia. Aí é com caraças. O verdadeiro Azul. O verdadeiro Azul saiu daqui do carro e... E pintou o Rap. E pintou o Rap. Estás a perceber? É bom. Olha lá. O Rap é bom. Aguentou-se a bom boca. Olha lá. Topo, meu. O processo agora vai ser, tipo, tiramos todo o vinil, todo o lepe para... Para arranjar a lateral e pôr outra vez. Exatamente. E tem que voltar a refazer. Aqui é que vim com o mesmo, pá. É. Aqui vim com o mesmo. É um toquezinho. Não é o teu, não é palhaço? É um toquezinho ali por cima e ninguém vê. Ninguém vê. Ou cola só por cima. Estica. Estica outra vez. Estica outra vez. Dá para pôr. Não sei. Vamos lá ver se conseguimos. Já tapamos aqui. Olha. Olha. Está arranjado. Olha aqui. Yuri, podes ir embora. Está arranjado. Pá. Uma boa maneira de arranjar carros. Com o vinil se baterem, tiram, dão calor e voltam a meter. Ou então param no Assol, por exemplo. Na hora de almoço pode sempre arranjar o carro. Bates à noite arranjas de manhã. Olha. Depende do almoço. Pegas mosqueiro ou coisa assim do género. Até na hora de trabalho. Está feito. Olha. Já riscos. Olha. Olha. Olha lá. Se calhar a gente fala que o bate já depois disso já não vale a pena. Não. Se calhar não. Já não vale a pena. Agora fora de brincadeiras. Tipo. Tem esta particularidade de nós ser moldável. E basicamente é o que nós vimos aqui. Lá são pessoas dando de calor aliás. Ele é moldável. Nós temos que dar calor para ele assumir todas as curvaturas do carro. E efetivamente também precisamos dar calor para que ele saia. Ok. Agora é óbvio. Ele é para uma proteção para a pintura. E neste caso também é uma rotação para a colha. Olha. Nota-se que protegiu. Nota-se que protegiu. E digo-te já. Com o barulho das luzes isto ali. Já notava-se pouco. Estou-te a dizer. Notava-se pouco. Estou-te a dizer. Olha. Achas que a gente consegue tirar aqui esta parte? Tem curiosidade de ver esta parte aqui que também vincou. É só mais a curiosidade. É só mais a curiosidade. É só mais a curiosidade. Mas vamos já dar aqui mais um bocadinho de calor. Andei tanto tempo com o carro azul. Põe-lhe o carro branco. Pum! Lama-me uma bocada logo. É preciso ir azar. Agora tens o vinil. É só pôr o vinil por exemplo. Está feia. É. Basicamente. Teoricamente numa peça tipo em vinil é. A realidade é essa. Por exemplo. Se não tivéssemos estas moças. Ou por exemplo algum amigo gosta de fazer um corte. Se for um risco de chave por exemplo. É. Exatamente. Ou algo superficial. Basicamente uma e meia hora tens o carro ratificado. Basicamente. Tipo às vezes há situações. E em realidade. Basicamente há situações em que nós temos alguns clientes. Que às vezes tem um pormenor ao outro. Sem que basicamente passam aí. E nós um bocadito chegamos. Tiramos a película. E volta-se a montar. E tipo voltamos a aplicar a outra. Vamos tentar tipo ir até aqui agora. Assim morre assim rápido. Só para termos uma ideia. Sim. Só para ver como é que isso está. Aí à frente. Aqui. Aqui foi o início. É. Aqui pronto. Aqui. Aí foi. Foi o embate frontal. Aqui vim com o mijo. Ponto. Esta parte tem que ser mesmo arranjado. Não há hipótese. Quero fazer de calor. Queres ajuda? É. Vou usar calor. Não. Não queres as mãos ao homem. 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 E hoje eu vou trabalhar. Milagre. É. Eu vou trabalhar antes de beber. Não. Pois não. Tem a ver o teu currículo hoje. Tipo, se calhar eu tenho falta para fazer... Ah tá, nunca sabe, vou lhe morar para vizinho. Porque tu já moraste aqui, não é o pé? Sim, fãs. Não, os meus pais é que são daqui. Ah, ok. Eu morei, eu morei sempre muito boa. Sim, sim, mas nos teus pais. Estava a querer dizer isso. Lisboa, muito chelos. O que é isso é chelos? Não, é um bom fundo, é um bom fundo. Aí está o estrago a aparecer. Está bom, daqui não tem nada, ok? Está pronto. Tem na alta. Está visto? Agora. Portanto, vai-lhe dando assim por um pouco. Isto é... O mais visto disto é mesmo levantar isto. Presta-nos a tirar aquelas películas dos telemóveis. Sabe bem. Olha, ali se volta. Mas digo-te já, meu. Eu estou-te a dizer, meu. Cara, isto ainda sai. Isto colado por cima, colado por cima o carro não tinha nada. Não tem nada. Olha aqui. E pode-se basicamente depois teremos que desmanchar aqui o tipo de para-choques, de modo a que o vinil depois assuma para baixo e etc. Porque ele até está virado para baixo. Mas só para terem também uma ideia... Maluco! Se voltares a pôr o vinil aqui por cima isto não se nota nada. Nada? Não, não. Não se nota bem nada, meu. Notas porque... E que tu sabes para dentro. Pois. Notas porque a gente sabe porque isto isto... Se não souberes, vou notar isto. Olha aqui em cima. Cuidado com os dedos. Isto é tudo sim. Cuidado é tudo. Estás a dar cobrou homens. Já levei com algumas queimadoras. Costas assim. Estás a ser enorme. Depois a chapa também aquece, não é? É. Está? Chega um ponto em que começa... Está? Está. Pronto. Chega um ponto em que... E nem se desliga isto. Ai, até sei desligado e tudo. Espetado. Já estás a ver. Teste que mandar aí para tratarmos o contato. E pronto. Olha. Está aqui o estrago. O estrago não é muito? Não, meu. Foi mesmo só um raspãozinho de nada, meu. Opa, isso não é. Não é. Isto é película ou... Isto aqui deve ser película que fundiu com... É, que fundiu, já. É, que é película que fundiu. Onde está pior é mesmo aqui. Está visto aqui o estrago. O Gil ainda continua. O Gil ainda continua aqui todo lançado. Eu queria rasgar isto. Não, não é só isto. Eu só estraguei esta. Eu não estraguei mais nada. Eu não posso rasgar o resto. Não, não, não. Se quiseres te entreter agora aqui, vais tirando esta. É esta só. Vais tirando esta. Eu agora queria não tirar. Não, não, não. Bem, o carro agora fica aqui. Tu vais fazer o processo aqui de tirar isto? Sim, basicamente vamos agora retirar todos os painéis que estão danificados. Conseguiste tirar as portas. Aqui esta parte de cima toda. Ainda quer até aqui atrás porque efetivamente o rabo vem até aqui. Foreign shocks também vai ser retificado. Depois é que vai para o bate-chapas. Vai para o bate-chapas para neste caso... Está quieto. Gil. Está quieto. Desculpa o rabo vai para o bate-chapas. O Gil quer trabalhar na área do bar. Só a tirar. Só a tirar. Só a tirar. Só a tirar. Também consegue forte. Mas efetivamente vamos retirar todo o vinil fora. Vai para o nosso parceiro o bate-chapas para fazer a preparação. E tiraste estas ligeiras moças que nem tem nada de especial. Efetivamente foi só um encostozinho. Fazer um beijinho. Foi. Nem foi bem o beijinho. Foi mais um raspãozinho. Pronto. Basicamente é isso. E depois ele vem outra vez para nós. E basicamente nós fazemos a aplicação deste Spideys. Desta lateral toda. Pois vamos para o de novo. E fica pronto novamente. Eu é que me vou embora. O carro fica cá. O carro fica cá. Para nós não vai ser um segundo e meio. Vai ser um segundo. Eles agora a seguir. Vamos pôr umas filmaginhas. E depois vais me mandando isto. Parece que foi tudo de seguida. Mas não. Eu vou-me embora. Para a minha terra. O carro fica cá. E depois vimos pescá-lo. Mas fica Iborico. O trabalho é fixe. Tchau, tchau.